TABULEIRO No tabuleiro se dança até de manhã No tabuleiro do Matinho lá em Maceió Na noite que tem forró e eu vou te contar A turma dança sem gastar e sem pagar dinheiro O copo do tabuleiro é o melhor que há Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O copo do tabuleiro se dança até de manhã Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O coco do tabuleiro se dança até de manhã O coco do tabuleiro amanhece o dia e é aquela alegria dentro do salão A poeira sai do chão e na batida do pandeiro O coco do tabuleiro leva o meu irmão Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O coco do tabuleiro se dança até de manhã Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O coco do tabuleiro se dança até de manhã Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O coco do tabuleiro se dança até de manhã